Você sabia que tem acessórios e itens nos carros 100% proibidos? Aqui no Brasil, não tô falando da gringa não, no nosso país, que tem acessórios que você tem a maneira certa de utilizar, que não são 100% proibidos, mas tem o jeito certo, a lei correta pra utilizar. Eu vou falar de acessórios como rebaixar o teu carro, farol e muitas outras coisas que com certeza você não sabia, seu pai, seu tio, você que gosta de instalar itens nos carros, presta atenção que pode ser que você não saiba dessas regras. Então já deixa o likezão que é a regra aqui do canal pra você ajudar bastante. Marca o sininho, se inscreve aqui embaixo pra você receber todo dia 7h23, vídeo novo no Beloto Plays até rimou. E vamos começar, galera, com os famosos faróis de xenão. Xenão, conhece o xenão? Quando ele faz aquela luz azul, ilumina tudo. Você tá aqui no sul, ilumina o nordeste inteiro, que vai longe pra caramba, o carro na contramão, quando você liga, o carro capota, o mundo fica tordoado de tão forte que é. Eu acho lindo pra caramba, galera. Carro rebaixadinho, aqui tem o xenão no farol de milha, fica aquele azulão bonito, galera. Infelizmente, tem regra pra usar, apesar de ser muito bonito, apesar de muita gente colocar. E eu não vou falar aqui, nesse vídeo, de acessórios que são proibidas as fabricações, e muito menos a proibida a venda. Porque vende xenão pra caramba, só que tem jeito certo de usar. Saiu uma lei em junho de 2011, que o farol, o xenão, não sei se vocês sabem, mas é um gás mesmo, um xenônio que tem dentro, por isso que tem esse efeito azul. E por conta do reator também, né? A partir de junho de 2011, saiu uma lei que só carros zero quilômetro podem ter o xenon, ou carros que até aquela data foram legalizados, que tem no documento, dizendo que tem alteração, que pode realmente ter o xenon e tudo mais, galera. Então saiu essa lei. Eu ouvi dizer que existem exceções, a gente acabou não achando essas exceções, mas, galera, no básico da lei, você não poderia rodar. Lógico, tem um monte de gente que coloca, que vende, que compra e tudo mais, mas também 5 pontos na carteira e paga 195 reais de multa. Então, tem um pessoal que não quer arriscar, então acaba nem colocando, mas tem um pessoal que, ah, não dá nada, acaba pondo e fica bonito. Tem um pessoal que coloca só no milho, pra dar aquela disfarçada, pra não ser no farol principal. Então você tem um gol quadrado, por exemplo, que na época zero quilômetro não saiu com o xenon, e no documento não foi legalizado até aquela data, você não poderia estar rodando com ele. Pode até instalar, mas pode ligar ele, por exemplo. Não pode estar circulando com o carro com aquela luzona acesa. Mas tem um pessoal que dá jeito pra tudo, aí eu já não sei. Dizem que o cara conseguiu, não sei quem conseguiu fazer, legalizar, e eu já não sei se é verdade. E galera, DVD dentro do carro, pode ou não pode? Central multimídia, galera. Vamos falar de dois itens, que incluem também DVDs centrais, que tem GPS, tem como ver filme, tem como botar o YouTube lá, você tá assistindo belotando o carro e capota, não pode, galera. Então tem duas leis, tanto pra você assistir televisão dentro do carro, tem uma lei que é o seguinte, abre aspas, Fica proibida instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, ou seja, se você for pego flagrado dirigindo o seu carro assistindo uma televisão, alguma coisa, você pode pagar uma multa de R$255,00 e 5 pontos na carteira, na CNH, galera. O que eu acho bem difícil alguém, como é como? Tipo, se você tá rapidão assim, o cara vai ver que você tá com a TV ligada. Não sei, se tá na lei, tá na lei, galera. Mas eu nunca vi alguém aplicando multa assim. E tem a outra multa que também é de painel multimídia, galera, que é justamente o desbloqueio pra você conseguir assistir televisão enquanto o carro tá em movimento, ou botar filme, ou botar alguma coisa. A maioria das centrais, galera, principalmente dos carros que vêm de fábrica, geralmente vem com aquela trava de segurança no freio de mão ou até na programação do carro pra ele entender assim. A tantos por hora você não pode utilizar a TV ou não pode assistir filme. E a central multimídia que eu tô falando desse desbloqueio, galera, não é aquele desbloqueio, ah, eu quero colocar GPS que não tem, bloquear aplicativos na minha central, ali no meu Android que não tem. Não é esse desbloqueio. E sim do que eu tô falando do freio de mão ou do sistema eletrônico do carro que impede você de assistir a TV, assistir um filme, quando ele tá em movimento. Aí esse desbloqueio que eu tô falando. Então você tá lá, o carro deu 10 por hora, ele trava, você não consegue mexer mais na multimídia. Só com o carro parado ou com o freio de mão ativo, por exemplo, com o freio de mão puxado. Aí você consegue ver filme e tal, porque o carro vai tá parado. É justamente uma questão de segurança, pra você não tá assistindo a novela das 8 a 200 por hora no carro e tudo mais, e vendo um filmão. É justamente uma segurança pra você não se distrair com a tela multimídia. E existem desbloqueios, como eu falei, você pode ir lá desbloquear, mas, na verdade, não tá podendo, né, galera? Então, se por acaso descobrirem, eu não sabia disso. Você pode tomar uma multa de 195 reais, também 5 pontos na carteira, por estar desbloqueando isso, né, galera? Se for parado pela polícia, essa é uma infração grave. Então, outra multa que eu nunca vi ninguém procurando no carro pra ver se tá desbloqueado a central. Eu acho que é uma multa que tem, mas deve ser muito rara essa aplicação. Mas, assim, galera, não tô falando desse vídeo aqui. Ah, você vai e tal, mas, ó, cuidado pra não te pegar. Não, eu tô falando as leis. Eu tô falando o que acontece e o que a galera faz. Tem muita gente que comprou carro usado, que nem sabe que tá desbloqueada a central e tá. Essa aqui é bem diferente. Tem um pessoal que usa presilha no cinto de segurança pra enganar o carro. Na verdade, eu juro que eu achava que era meme isso. Vende um cinto de segurança falso, que é só pra você encaixar e parar de apitar o carro, sabe? Quando o carro fica... Por favor, coloca o cinto de segurança. Ou fica lá, a luzinha, lá, pitando que você tá sem cinto. É uma cinta pra você enganar o carro. Ou seja, você fica sem cinto, mas com o negócio lá colocado que o carro não apitar que você tá sem cinto. Cara, isso é bizarro. Eu não recomendo ninguém a fazer isso. Eu não recomendo ninguém a fazer coisas que estão fora da lei, na verdade, né, galera? Principalmente porque você bate o carro, você já sabe o que acontece, né? Cinto de segurança é pra sua segurança. E você pode tomar uma multa de 120 reais e 5 pontos na carteira se você não estiver usando o cinto, obviamente, com essa presilha lá. Comenta aqui embaixo se você já tem alguns itens desses aqui que já foram instalados, se você já foi pego numa blitz na polícia. E calma que a gente vai falar de carro rebaixado, principalmente carro envelopado, de plotagem e tudo mais. E um outro item de personalização que, na verdade, é mais pra ser útil, só que a galera não usava, que é o engate, galera. Sabe aquele engate, aquela bolinha que vai atrás do carro pra você colocar um jet ski, uma carreta? Tem gente que coloca um outro carro também atrás e tudo mais. Essa carreta, justamente, é pra transporte. Só que teve uma época que o pessoal tava usando simplesmente pra proteger o carro, pra se alguém batesse, não danificasse tanto o carro da pessoa, se batesse atrás, né? E a gente tava usando isso, até danificando os carros que as pessoas estacionavam nas ruas. Então tinha o pessoal não usando pra transporte. Então, a partir de 2006, entrou uma lei, galera, que não é qualquer engate que você pode ter no carro. Tem que ser uma esfera maciça, não pode ser um engate com desenhinho, um engate diferente, tem que ser uma bolinha mesmo. E além disso, tem uma tomada elétrica, iluminação, área pra fixação de corrente e plaqueta inviolável com o nome do fabricante CNPJ em identificação no registro em metro, galera. Ou seja, não é qualquer engate que você vai instalar que você vai estar dentro da lei. Tem que cumprir isso. Também, se tiver tampando a placa, tiver alguma irregularidade e você não tem o engate correto, você paga R$195,00 de multa também e mais 5 pontos na carteira. Ou seja, se você tiver engate, um monte de coisa, o policial, galera, você vai perder a carteira, gritando o ponto que você vai acumular. E também, a partir dessa lei de 2006, o carro tem que ser, você tem que ter categoria B na CNH, tem que ser carro de passeio, comerciais e picapes. E também tem que ter até 3.500 quilos o carro e mais o peso de carga que ele leva. Se você tem um carro que é 1.000 quilos e você coloca lá saco de feijão, cimento e tudo mais, você só pode ter um engate se entrar nos 3.500 quilos. Não pode passar, entendeu? Pra ter um engatezão. E agora, eu sei que você ficou até o final do vídeo pra saber de carro rebaixado. Eu vejo uma galera vendendo carro rebaixado. Ah, não dá pra legalizar. Galera, carro rebaixado dá pra ter aqui no Brasil. Porque, ah, tem que ter uma lei, porque carro rebaixado não pode. Pode ter carro no Brasil rebaixado, mas tem regra, tá? Eu vou colocar pra vocês as regras. Tem que ter peso no máximo de 3.500 quilos. Ou seja, se você tem um carro, só se for um caminhão, vai ter 3.500 quilos. Que é o peso máximo do carro. Tem que ter 3.500 e uma altura mínima de 100 milímetros. Ou seja, o carro tem que ter 10 centímetros do solo, do chão, até a área onde começa o chassi, onde começa a chapa do carro. Então, tem que ter os 10 centímetros. É tipo isso, galera. Pô, isso não dá pra andar? Tudo bem, tem uma galera que quer andar isso aqui no chão. Aí, realmente, não vai poder. Só se você tiver, por exemplo, uma suspensão a arca, você consegue regalar a altura, qualquer altura que você quiser. Mas você é obrigado a andar com 10 centímetros do chão até o carro. Isso você pode legalizar. Inclusive, o meu carro é legalizado pra andar a 100 milímetros do chão. Isso dá pra você pôr no documento. Dá pra regularizar sim. E sobre roda e pneu, galera, você pode legalizar, mas eu tô dizendo assim, você não vai na borracharia, trocar o seu pneu do seu carro lá porque furou, e você tem que legalizar colocar no documento. Não é isso. É colocar uma roda e um pneu totalmente diferente do carro, quando vem original, né? Então, você quer colocar um rodão aro 20 com pneu diferente e o seu carro não tem, não veio de fábrica esse aro muito maior, você vai ter que legalizar colocar no documento roda e pneu. E pra rebaixar, tem que estar no documento também, lá os 100 milímetros, aí você pode andar até esse limite de 10 centímetros aí do chão com o chassi do carro, onde começa ali a lata do carro ali. Existem maneiras que você consegue colocar lá alteração de roda e pneu no documento também. Então dá. Esse negócio que carro rebaixado não existe no Brasil, que não pode? Pode. No caso da suspensão que eu falei, acho que você não pode ser pego, tipo, ralando com o carro no chão, né? E também, se você não obedecer, você paga R$195,00 e 5 pontos na carteira também, com certeza vai ser guinchado do teu carro pra regularizar. E aí, você já avisou o seu pai? O que você vai dar de presente dia dos pais um carro rebaixado pra ele? Alguma coisa? Colocar algum acessório do carro dele? E agora, o envelopamento, a famosa plotagem, a galera que tem que colocar desenhos, adesivos nos carros, você também tem que cumprir a lei, galera. Isso não aplica se é, tipo, nos adesivos mínimos, assim, coisas mínimas que não alteram a cor principal do carro. Quando você compra um carro, ou você passa pro seu nome, você vê lá que tá a cor do carro, branco. Aí você coloca os adesivinhos ali, aqui, aí, e o branco não testou muito, não saiu. O carro ainda é muito branco, porque tem uma porcentagem. Aí, tudo bem. Mas agora você quer encher ele de adesivo, fica um monte de cor, e fica uma coisa... Você não consegue identificar que cor que é? Você tem que legalizar o seu carro e passar ele pra fantasia, tá? Eu sei que... Teve uma época, galera, parece que não tava conseguindo colocar fantasia, mas tinha que ter a cor predominante. Só que tem carro que não tem cor predominante. Azul, amarelo, vermelho, não dá. Tem que ser fantasia. Então, se você vai fazer alguma plotagem que você vai ver que a cor do teu carro vai sumir, vai ser demais, é um adesivo que mistura várias cores, vários desenhos, tem que ser fantasia no documento, galera. Se, por exemplo, seu carro tem cor vermelha no documento, você envelopar o capô, o teto, e ainda tá predominante a cor vermelha, tudo bem. Mas se você começa a botar um monte de adesivo, fica tudo colorido, aí tem que colocar lá. Fantasia, galera. Porque senão a polícia pode te parar e pode te dar multa. E aí, você sabia que no Brasil tem coisas totalmente proibidas? Tem coisas que você pode legalizar, tem que ter o jeito certo pra andar? Comenta aqui embaixo e manda pros seus amigos que não sabiam que poderiam se informar melhor. Você manda pra eles, por favor. E se você tem alguma dúvida ou alguma correção, manda aqui embaixo no campo dos comentários. Likezera. E aqui tem mais dois vídeos, galera. Faça a maratona Belote Place que vejo um atrás do outro. Se assistindo o vídeo de amanhã, de ontem, tudo lá. Vai lá, corre lá.